Fala galera, beleza? Bem-vindo ao canal Seja Como For. Deus abençoe sua casa, sua família e todo o seu projeto. Pessoal, hoje eu estou aqui na praia de Guaratiba, aqui na Bahia. E nós vamos dar um rolé por aí, para ver como é que é essa praia, para quem não conhece, poder conhecer também. Beleza? Para quem não é inscrito no canal, se estiver gostando dos conteúdos, ajude esse projeto. Se inscreva, dê like, comente e também compartilhe aí nos seus grupos. Tem meu Instagram, arroba Bob Alves, do canal Seja Como For. Quem puder também, siga lá para poder acompanhar em tempo real. Beleza? Então vamos dar um rolézinho aqui nessa praia maravilhosa, Guaratiba. Aí pessoal, a entrada para Guaratiba é aqui, ó. Aí vira à direita para quem está vindo lá de Caravelas. Bem, o acesso aqui na praia de Guaratiba, lá na BR, tem uma guarita, onde fica um vigia lá. Por quê? Porque aqui faz parte de uns condomínios fechados. Então tem que pedir autorização lá, eles deixam você entrar. Mas o seu acesso é apenas na praia, que é lá da guarita e vem direto para cá, aí onde tem esses estacionamentos. Essas casinhas aqui, algumas são pousadas, mas a maioria aqui é casa normal mesmo, que faz parte do residencial. Aí você pode chegar, colocar os seus carros. No meu caso, e o caso de muitos, motorhome, combihome, motociclista, vem cá e estaciona aqui. Eu fiquei ali, mas uns amigos foram embora e eu deixei a minha combinha aqui para ver se pegam uma claridade para o teto solar. E aqui é a entrada da praia. Aqui tem essa placa visando proibido qualquer tipo de veículo, carro, moto, transitar na areia. Bem na entrada aqui tem a cabana dos corais. É um senhor, muita gente boa, atendeu a mim e vários outros combeiros aqui. Ali tem uma ducha, ali tem dois banheiros, um masculino e um feminino. E aqui ele vende os itens dele aí para comer e beber, sentar ali na mesa e aproveitar a praia. Pessoal, dali da entrada, onde está essa placa cá, você pode andar, caminhar e tudo. Aqui tudo é um condomínio, fechado. E aí você tem essa área toda aqui da praia para poder aproveitar. E o bidum, hein, Jana? Aqui tem essa placa indicando aí a área exclusiva para banhista, onde o pessoal pode ficar tudo aqui. Lá na frente tem negócio de futebol e tal. Aqui não pode andar aqueles carrinhos e aquelas motos. Não está acostumado com a área aí. É, bidum. Ei? Ei, bidum. Ei, meu Deus, meu pai, gente. Bidum tremendo, mãe, de medo do mar, rapaz. Ei. A praia, né, o mar, ele chega até ali na maré alta. Aí agora ele diminuiu bastante. Hoje o tempo está bem fechado. O tempo está nevado, está até dando uma ventania a mais aqui, que é, está chovendo. Então nós vamos voltar e depois fazer outras imagens. Fala pessoal, voltei. Ontem eu estava fazendo as imagens e começou a chover, ventar muito e tal, não deu nem para ficar. O tempo estava muito fechado. Para o lado de lá ainda o tempo está fechado, mas para o lado de cá o céu já abriu um pouquinho, melhorou. Então vamos continuar aí mostrando um pouco dessa praia de Guaratiba. Aqui nessa parte da praia tem essa negócio de futevôlei, de vôlei, dá para jogar legal. Eu achava que era só do pessoal do condomínio, mas não, é do pessoal também que está na praia aqui e quer se divertir. Pessoal, eu não vou muito longe porque a praia é bem extensa. Vai lá no finalzão da, naquela curva lá e vai ficar muito longe de onde eu estou. Então a praia é mais ou menos essa aqui, para o lado de lá também tem uma extensão muito grande, então eu não vou para lá, mas assim é a praia. Bem deserta, poucas pessoas, quando a maré abaixa fica essa parte imensa aqui, para poder caminhar, fazer uma corrida de manhã ou até a tarde, passear com a família, com o cachorro. Então, bem legal, gostei muito dessa praia de Guaratiba. Em questão de motorhome, aqui pode chegar, tem um suporte, não tem eletricidade, tem um banheiro lá que o rapaz do bar deixa aberto para o pessoal do motorhome, da Kombi, acampamento, poder ficar. Eles atendem a gente muito bem, gostei muito do pessoal ali. Então, para você que é viajante, pode chegar aí que vai estar o estacionamento para você à vontade ali, beleza? E aí, Bidu, que menino chafato, que menino chafato, conheci mais de uma praia, eita nóis. O Bidu, gente, ele morre de medo da água do mar, não sei qual o motivo. Nas cachoeiras, água doce, ele entra de boa. Agora, água do mar, ele não se acostumou. E eu tentei, viu? Tentei várias vezes fazer ele aproximar do mar, mas o Biduzinho, ele corria. E me deixava no vácuo, não é, Biduzinho? E o Bidu, que não quer vir para o mar. Até agora, não se acostumou a questão de água. Pessoal, então fica assim. Muito obrigado a todo mundo que ficou até o final do vídeo. Deus abençoe a vida de vocês. Quem puder apoiar o canal, se inscreva, dá o like, compartilhe, comente o que achou da praia. Tá bom? Tem meu Instagram, arroba bob alves. Tá lá a loginha do canal Seja Como For. Só seguir lá e acompanhar mais o tempo real dos lugares onde eu tô indo. Beleza? Então é isso aí. Essa é a praia de Guaratiba.